Meu nome é Ana Paula Zartelão, sou de Serafina Correa. Tenho 40 vacas em lactação, com média de 31, 32 dias por dia. Estou usando Smartamine há dois anos, mais ou menos, por consequências de vários fatores. O propósito que veio com Smartamine para usar foi em uma época não muito fácil, porque o preço do leite não estava bom, mas o preço do milho e da soja estava muito ruim para o leite. Mas foi um desafio que a gente resolveu ter na nossa propriedade e com vários resultados positivos. Um ponto positivo com a Smartamine que eu tive na minha propriedade foi a reprodução. Estava com grandes dias em aberto na minha reprodução e eu consegui abaixar consequentivamente para 30 a 40 dias em aberto. Eu estava com bastante absorção de embrião também, tanto no inverno quanto no verão e isso a taxa de absorção do embrião está chegando a zero aqui em casa. Um ponto muito positivo também a Smartamine teve como a sobra de alimentação no coxo, fazendo com que as vacas tenham mais aproveitamento da comida e consequentemente mais leite. As pessoas não estavam comendo direito o milho, elas não estavam comendo direito o milho, elas estavam sobrando no coxo, o milho, entre o sabubo e o milho. Isso não teve efeito, eu não troquei a máquina que corta o milho, e sim só botei a Smartamine na alimentação. Com tudo isso, teve um grande aumento nos sólidos, aumentando de 3 a 4 pontos a gordura do leite. Com isso, eu consigo ganhar, se paga bastante como sólidos do leite.